Ele é, eu posso falar com ele em vários idiomas, baianês, pernambucanês, mato-grossense do sul, meu amigo Saulo, bom dia Saulo. Bom dia B, bom dia a todos os ouvintes da Difusora Pantanal FM. Como é que está a vida? Corrida B, corrida. Corrida por quê? Ah, a gente aceitou depois de 2022 o desafio de estar nessa pré-candidatura vereador por Campo Grande. Você vai dar trabalho, hein? Você vai dar trabalho. E ter que conciliar isso com a atividade empresarial, porque a gente que não vive de dinheiro de política, a gente que tem o nosso negócio, que tem que levantar cedo para trabalhar, que tem que tomar conta do nosso negócio, se você sabe bem disso, você também é um empreendedor, conciliar essas duas coisas torna a vida corrida. Ainda isso, esposa, dois filhos, aí... Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Saulo Batista, seja bem-vindo. Saulo, a política ainda está naquele... chove no molho, né? Ou você acha que já começou a derreter por aí? Olha, eu acho que já começou e, a meu ver, começou mal. Porque, infelizmente, Bê, infelizmente, a gente está aqui há menos de 100 dias da eleição... Aham. E até agora, o debate público que vem sendo conduzido pelos principais candidatos, ele nada tem a ver com os problemas que, de fato, afetam a população aqui de Campo Grande. Como assim, Saulo? Como assim, vou dar um exemplo. Eu até agora não vi nenhum dos principais candidatos se deter a discutir profundamente, por exemplo, um plano B. E quando eu falo de plano, eu falo com meta, prazo, quanto custa e de onde vai sair o dinheiro. Aham. Pra resolver a deficiência de infraestrutura urbana aqui de Campo Grande. Eu não vi até agora nenhum desses principais pré-candidatos estar se colocando e discutindo com detalhes como é que vai resolver as deficiências do nosso posto de saúde. Infelizmente, o tema que está dominando o debate público aqui em Campo Grande é um tema que pode ser muito importante do ponto de vista de viabilidade eleitoral. Mas que nada muda a vida de nossa gente. Que é essa questão de quem é que vai ser o candidato de Bolsonaro. Quem é que vai ter o apoio de Bolsonaro. Isso daí... Você viu já... O PL se desgastou de uma forma que eu acho que não precisava. Indicou um. Aí não era mais aquele um, era outro. O outro que indicaram também não era ele, era outro. E agora é outro. Isso pega mal, você não acha? Olha, Bê, eu vou te falar com muita sinceridade. Eu cansei de acompanhar essa novela. Porque, sinceramente falando, a gente vê aí as candidaturas com essa briga pra ver quem é que vai ter o apoio de Bolsonaro, quem é que vai ter o apoio de Bolsonaro. E de verdade... Como se o Bolsonaro tivesse feito alguma coisa pra nossa cidade. Nós temos que discutir em Campo Grande. Exatamente, Bê. Eu tô cansado de acompanhar essa novela em que o pessoal fica discutindo quem é que vai ter apoio de Bolsonaro por uma questão muito simples, Bê. Eu quero discutir é como é que a gente vai resolver a situação dos nossos irmãos que no frio, hoje, um dia frio como hoje, estão lá na Cidade dos Anjos tendo que dormir em barraca de lona armada no chão de terra. Eu quero discutir é como é que a gente vai ter uma política pública que vai impedir o avanço do crime organizado sobre o Noroeste. Eu quero discutir é quando é que Mato Grosso não é Campo Grande. Eu quero discutir é quando é que Campo Grande vai ter uma creche em tempo integral que de fato seja em tempo integral. Porque, Bê, eu tô cansado dessa novela por uma questão muito simples. E eu digo isso com muito respeito a quem votou em Bolsonaro ou no Lula, pra quem fez o L, pra quem fez a Arminha, pra quem é de direita ou quem é de esquerda. Mas, meu irmão, minha irmã que tá nos ouvindo, independente da sua convicção ideológica, a grande verdade é que nem Lula, nem Bolsonaro vão vir ser o prefeito de Campo Grande aqui em 2025. Sim, verdade. Entendeu? E eu falo isso principalmente à prefeita Adriana Lopes, que já é a prefeita, mas eu estendo essa crítica aos demais candidatos. Prefeita, se o que a senhora quer é fazer uma gestão parecida com a do Bolsonaro, pra ter o eleitor dele, que tal a senhora tornar realidade na prefeitura de Campo Grande aquilo que Bolsonaro tinha no discurso? O governo Bolsonaro gostava muito de falar da gestão de Paulo Guedes, de modernização da economia. Aqui na prefeitura, B, eu nunca vi uma medida de desburocratização, de simplificação, de redução de carga tributária. Eu não vi nada disso. E, aparentemente, isso não tá na pauta, porque eu nunca vi Adriana Lopes falar desse tema. Não sei se você já viu. O governo Bolsonaro falava muito, no princípio, com Sérgio Moro, mas também ao longo de todo o governo, do foco que ele tem em segurança pública. Qual foi a medida que esta prefeita teve, por exemplo, para instrumentalizar e modernizar a Guarda Civil Metropolitana, podendo transformá-la até em polícia metropolitana, para, de fato, ter uma política municipal de segurança pública, que possa, por exemplo, impedir os avanços das facções criminosas, por exemplo, lá no Noroeste. Qual é... O governo Bolsonaro era marcado por uma ministra que se destacou na defesa do setor produtivo brasileiro no exterior, inclusive na conquista de mercados para os agronegócios no Brasil, no exterior. Qual é a medida que nós temos dessa natureza aqui, de ampliar a vocação econômica na prefeitura de Campo Grande, feita pela prefeita Adriana Lopes. Portanto, me desculpe, prefeita, chegar assim e dizer, vote em mim, porque o que a senhora quer é fazer uma campanha, dizendo, vote em mim, porque eu sou cristã, conservador e tenho apoio de Bolsonaro e Tereza. Muito bem, parabéns para a senhora. Mas no que é que isso muda na vida dos nossos irmãos, que estão lá no Dom Antônio, que estão lá no Jardim Sabiá, que estão lá na Comunidade Nova Esperança, que estão lá na Cidade dos Anjos, que estão lá em Aguadinha, dormindo em barraca de lona, em cima de um chão de barro, nesse frio de hoje. Ô Saulo, agora uma fofoquinha entre nós dois aqui. Isso daqui não é para ouvinte ouvir essa conversa. Putinelli deixou vocês pendurados na brocha, hein? Olha, eu confesso... E aí? Bom, primeiramente sobre a questão da não candidatura do André Putinelli. Quando eu vim para o MDB, eu vim acreditando nessa candidatura. E eu acho que o governador André Putinelli, o ex-governador André Putinelli, ele teve uma decisão muito madura, olhando para os pré-candidatos e olhando para o partido. Porque, do ponto de vista negociata, faria mais sentido ele ser candidato e negociar lá na frente. Eu, inclusive, estou aqui de público, parabenizando a coragem, porque eu acompanhei de perto e sei o quanto foi difícil para ele tomar essa decisão, na maturidade e a coragem de tomar essa decisão pensando no partido e nos pré-candidatos. Foi muita... Ô Saulo, ele negociou? Não sei. O que eu penso é que eu não estou afirmando que ele negociou. E o que eu estou falando é que se fosse para pensar numa negociata, o mais lógico seria ele sair candidato e negociar lá na frente. Até onde eu pude perceber, eu não faço parte da direção do MDB, eu não participei diretamente com isso, mas até onde eu pude perceber, até onde eu conversei com ele, e eu sinto sinceridade no que o doutor André me fala, o pensamento dele foi muito pensando no partido e nas pré-candidaturas a vereador. Como não havia condições estruturais garantidas pela executiva nacional, como havia, inclusive, uma fragilidade dessa candidatura, a gente não tinha segurança, se lá na frente a gente não poderia ser objeto, aí sim, de negociata, de campo grande, de entrar numa mesa de negociação em troca, por exemplo, do apoio do PSDB e a reeleição do Ricardo Nunes, eu entendo que o doutor André, de forma muito responsável e muito corajosa até, abriu mão dessa candidatura pensando no futuro do partido e principalmente dos pré-candidatos a vereador. Com relação à decisão que ele tomou de apoiar o candidato Beto Pereira, foi feita uma votação interna, quem viu a nota oficial viu que teve três abstenções, eu sou uma delas, eu não votei naquela, eu me abstive de votar, e me abstive por uma questão muito simples, eu acho que 48 horas, que é o prazo que foi dado para essa votação, é muito curto. Eu não vinha trabalhando com o plano B, eu estava trabalhando para a pré-candidatura no Deputilelli, eu não estava trabalhando com o plano B, eu não estava mantendo conversas com outros candidatos como o plano B, e 48 horas para tomar essa decisão é muito pouco tempo. Entendeu? Assim, o MDB declarou apoio ao candidato Beto Pereira, eu pessoalmente não tenho dificuldade de apoiar o Beto, ele é apoiado por uma pessoa que eu tenho extremo respeito, admiração e considero um amigo, que é o governador Eduardo Hiddle, mas não dá para apoiar qualquer candidatura a prefeito, sem saber o que ele pensa, por exemplo, para melhorar a situação dos postos de saúde aqui de Campo Grande, que sempre falta médico para atender nossa gente, falta medicamento para receitar, equipamento para fazer exame e vaga de cirurgia. Não dá para apoiar um candidato sem saber qual é o compromisso dele em a gente aperfeiçoar os mecanismos de transparência, gestão e fiscalização de obras aqui em Campo Grande, que tem um histórico horrível com obras públicas, milhões gasto numa nova rodoviária que nunca saiu do papel, um histórico de corrupção em que se atropela a lei, se patrolam os procedimentos para poder obter vantagem para empresário. Não dá para apoiar uma candidatura sem ter conversado com ele e saber qual é o compromisso firme dele, e aí, eu repito, compromisso para mim tem que ter meta, prazo, saber quanto custa, de onde sai o dinheiro, para resolver essa situação em que os bairros periféricos de Campo Grande não tem asfalto, não tem drenagem de água fluvial e não tem canalização de esgoto. Portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma pela pessoa dele ou pelo grupo político dele de apoiar o deputado Beto Tereira. Eu próprio fui do PSDB por 21 anos. Mas não dá para decidir qualquer apoio sem ter tratado sobre esses temas, que são temas muito caros ao grupo que vem construindo esse nosso projeto de candidatura e são temas sobre os quais eu faço compromisso com eles. Portanto, B, apoio comigo passa por compromisso nesses temas. Comigo, como comigo a conversa, não passa por garantia de estrutura, recurso de fundo partidário, essas coisas. Apoio comigo se negocia na base programática, com base nesses temas. Eu falei aqui com o Saulo Batista. Fala tudo, sabe tudo, trabalha como um homem moderno, não é? Sobra tempo ainda para fazer política. Obrigado, Saulo. Obrigado, B. Um abraço para você. Prazer em recebê-lo. Volte sempre. O prazer é todo meu em estar aqui conversando com você e com essa grande audiência da Difusora Pantanal FM. Muito obrigado.